Turma, sejam muito bem-vindos a uma entrevista com um ilustre aluno nosso, que muitos de vocês provavelmente já vão conhecer, que é o Tiago Costa, esse cara que tá aqui comigo hoje. Pô, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo convite. Rapaz, eu esperei ansiosamente, eu tô me sentindo assistindo um vídeo seu aqui, rapaz. Todas as entrevistas que você fez, eu assisti, cara. E dessa vez, é esquisito me ver aqui desse lado da tela, né? Muito bom, muito bom. Galera, o Tiago, ele fez um, ele criou um aplicativo em Bubble, do zero, começou com o aplicativo do zero, como todos nós começamos, posicionou o primeiro elemento na tela e foi criando absolutamente tudo. O aplicativo inteiro. Não só o aplicativo, mas também já começou a fazer marketing, já trouxe os primeiros usuários pagantes e tudo isso em quanto tempo, Tiago? Pra desenvolver tudo, foi 90 dias e agora a gente tá com 120 dias, já tem 5 usuários pagantes, o MRR ali de 300 e poucos reais, então tá bom aí, né? Mas o mais interessante não é só que o Tiago fez isso, é que o Tiago fez isso ao vivo, num processo que se chama Building Public, que é construir em público, que é muito comum lá fora, no Brasil nem tanto, né? Então o Tiago, todos os dias, ele ia lá no Instagram e ele fazia um Reels ou um Story ou um Post no Feed ali, falando o que que eu estou fazendo hoje. Hoje eu estou trabalhando na página XYZ porque eu acho que essa página vai agregar esse valor aqui ao meu cliente final. E aí o pessoal ia lá e falava, cara, faz desse jeito. Aí ele compartilhava, putz, me falaram pra fazer assim, então talvez eu vou fazer assado. Cara, foi tão interessante que assim, ó, pô, eu já não sigo muita gente, eu tenho lá 30 e poucos mil seguidores no Instagram, mas eu sigo menos de 50 pessoas. E o Tiago, ele era sempre o que estava em primeiro lugar nos meus Stories, assim. Pô, que isso, bicho, que horror! Porque o Instagram sabe que é o que você mais interage, né? Cara, o Tiago era aquele cara que qualquer coisa que ele soltava, eu queria ver o que ele... Porque foi muito interessante, cara. Foi o Building Public mais interessante que eu já vi na minha vida, sem brincadeira, assim. É porque a galera, eu falei disso contigo, né, Tiago? O pessoal às vezes faz, mas fica muito chato, fica muito monótono. Cara, o teu foi muito interessante. E aí o Tiago já conseguiu criar toda uma comunidade em torno dele, assim, né? Já tem não sei quantas pessoas lá, deve ter perto de mil pessoas. Batendo dois mil seguidores no dia dessa gravação aqui. Dois mil seguidores, cara, seguindo ele e acompanhando essa jornada, que tá muito massa. Porque, cara, a gente viu ele desde o começo da concepção da ideia, a criação do aplicativo, agora as estratégias de marketing e, pô, a aquisição dos primeiros usuários. E aí o que eu falei assim, Tiago, cara, eu tô adorando isso. E o que eu gostaria muito, cara, é de, pô, te ajudar da forma que eu puder com uma consultoria de marketing. Eu quero tentar te ajudar, cara, se é que eu consigo ajudar de alguma forma, assim. Então, cara, o que eu faria se eu estivesse no teu lugar hoje para transformar esse produto em um negócio mesmo? Para trazer o usuário e, cara, transformar isso em uma máquina de fazer dinheiro, sabe? É isso aí. E esse é o objetivo da entrevista de hoje. A gente poderia falar de mil coisas, né, Tiago? Poderíamos falar de building public, de no-code, de mil coisas. Mas aí a gente faria um podcast de oito horas, né? Então, vamos falar só de marketing aqui para tentar manter um tempo relativamente bom. Rapaz, bubble design, muita gente fala, né? Oi, fala aí, fala aí. Se apresenta aí, mostra para a gente o teu aplicativo brevemente, para a gente conhecer um pouco, para quem ainda não te conhece, né? Beleza. Então, é o seguinte, eu sou o Tiago Costa, o meu sotaque não me deixa esconder, que eu sou paraibano, né? Então, sou engenheiro mecânico paraibano, não tem muito a ver, minha formação não tem muito a ver com programação, nada disso. Mas eu sempre fui curioso. E aí, eu vou dar uma resumida na minha história aqui, né? Sempre gostei de programar, criei aplicativos para aprender, programar mesmo, web, javascript, html, etc. E aí eu me deparei tentando ajudar a minha mãe, cara. Tentando ajudar a minha mãe a resolver um problema de gestão de Airbnb, inclusive, que deve ter aluno que tem aplicativo para isso, né? De gerenciar os hóspedes que estão, as datas, etc. E eu me peguei pesquisando sobre soluções para, na verdade, era para integrar o Google Sheets. Então, eu descobri aquele AppSheet, aquele aplicativo no-code que eles têm, bem simplão mesmo, que é integrado com... Exatamente. E aí, por acaso, eu caí num vídeo teu, que era comparando... Eu acho que era o primeiro vídeo que eu vi, que foi aquele comparando o AppSheet, o Appscript, eu não lembro qual é o nome agora. E aí, eu acho que era o Flutter e o Bubble, enfim. E aí, você falava, não, dá para fazer rede social, RP. Eu falei, meu Deus, eu só queria resolver um problema. Minha cabeça explodiu. E aí, bicho, daí para frente foi só desandando, né? Porque dali eu passei 15 dias estudando. Cara, quando eu não estava trabalhando, comendo ou dormindo, eu estava estudando o Bubble. Então, eu estava assim, 4, 5 horas por dia ali. Era o tempo que eu tinha, até madrugada, para estudar, para aprender a fazer um negócio. E aí, 15 dias depois que eu conheci o Bubble, e assim, só assistindo os vídeos do teu canal. Está consumindo aquele da Aqua ali, eu vi umas 14 vezes aqui, aquela série todinha lá. Cara, consumi tudo que tinha para consumir. E aí, com 15 dias, eu tive uma ideia de fazer um marketplace, que eu até já comentei contigo no passado, né? A Fregs, que era um marketplace, tipo de aula particular, sendo que para esportes, né? Para jogos eletrônicos. E aí, eu fiz... Em 15 dias, eu aprendi Bubble, o basicão, né? Em 15, eu fiz o aplicativo. Então, depois que eu consegui colocar um produto no ar, numa tecnologia que eu nem conhecia, em 30 dias, eu conhecia a tecnologia, e 30 dias depois, eu tinha um produto no ar. Cara, eu fiquei fascinado pela potência daquele negócio. Porque eu estava aprendendo programação, até para ajudar esse problema lá da minha mãe. E, sem brincadeira, eu tinha passado 6 meses, e eu não tinha conseguido terminar o formulário com o banco de dados, para salvar os dados do hóspede. Eu não tinha conseguido fazer isso em 6 meses. Em 15 dias, eu criei um marketplace com um sistema de busca, cadastro dos usuários, pagamento, chat interno. Cara, era um marketplace, tem tudo. Em 15 dias. E aí, eu fiz o aplicativo. Não deu bom, por N fatores, não vou entrar aqui, mas o que importa é... Não deu bom, e eu quis me dedicar a tentar melhorar minhas habilidades de criar aplicativos. E aí, eu conheci o UX Design. Então, eu não sabia nem o que era UX, UI, nem o que era design direito. Não sou designer de formação, mas eu fiz o curso do Google, que, enfim, tem umas 300 horas, então, até que vale com uma formaçãozinha. E aí, eu me interessei, fiz esse curso do Google, comecei a prestar serviço para aprender. Cobrava um valor irrisório, porque, para mim, o que interessava mesmo era estar em um projeto real e aprender alguma coisa. Mas, aí, o valor irrisório... O curso de UX, não é isso? Isso, fiz o curso de profissional de UX Design no Google. E aí, cara, é... Os valores irrisórios começaram a não se tornar mais tão irrisórios, mas, assim, eu ganhava, sei lá, 500 pilas, 1.000 pilas para fazer um design de meia dúzia de tela. Então, para mim, estava espetacular. Eu aprendia, ganhava uma grana, pagava o curso, pagava livro, pagava essas coisas. E aí, cara, até que chegou o momento que eu estava conseguindo ganhar um dinheiro de verdade, assim mesmo, no tempo livre, né? Porque, desde sempre, eu trabalhei. Trabalhei na Fiat. Na época, eu acho que eu estava na Fiat, já não lembro. Trabalhei como engenheiro de produto da Fiat, e hoje, eu sou engenheiro de equipamentos da Petrobras. Então, nada a ver, inclusive, com no-code. Mas, cara, enfim, é a paixão dos projetos paralelos. E aí, a minha... A grana foi crescendo, eu fui aprendendo mais UX, etc. E eu entrei, mergulhei de vez no mundo de freelance. Então, no ano passado, eu faturei uma grana boa com isso. E aí, inclusive, eu abri um Instagram para falar, para dar dica para a galera que queria se tornar freelance, como negociar, como apresentar propostas, etc. E nisso daí, eu conheci esse universo de freelance. Então, eu conheci... O meu Instagram chegou até 10 mil pessoas. Então, assim, já tinha uma galera boa lá para eu entender que tipo de dor, que tipo de problema essas pessoas enfrentavam, etc. E aí, não era muito diferente do que eu enfrentava, como freelancer. Ficar escrevendo contrato... Assim, eu tinha que trabalhar no meu tempo livre. Eu trabalhava de cinco e meia da noite até, sei lá, uma hora da manhã, no máximo. Tirando tudo que eu tenho que fazer na minha vida ali. Então, assim... Se eu ia receber um cliente, por exemplo, eu ia, sei lá, fazer uma reunião com ele, depois escrever um contrato, etc. Cara, foi-se embora o meu dia inteiro em burocracia, né? Então, eu tinha esse problema que... Eu tinha uma hora e meia, duas horas no máximo por dia para me dedicar. Então, eu não podia gastar uma hora escrevendo um contrato, subindo numa plataforma de assinatura eletrônica, etc. E aí, cara, aí me veio a ideia, né? Eu até tinha pensado, acho que no meio do ano passado, eu pensei, eu vou fazer um aplicativo desse aí de produtividade para freelancer, né? Para mim mesmo, assim. Para me ajudar em bubble interno mesmo. Podia ser até com banco de dados, a versão gratuita lá. Já ia me atender inicialmente. Mas eu fiquei pensando, putz, eu vou gastar dois, três meses isso aqui. Fazer para mim mesmo não faz muito sentido, né? Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Não fiz para mim mesmo. Cheguei a abrir o bubble. Eu lembro, teve um dia que eu falei assim, não, vou fazer. Abri o bubble, comecei a fazer. No final do dia, eu falei, ah, não vou fazer, não. Não vale a pena, não. Mas aí, quando chegou no final do ano passado, final do ano passado, mais precisamente 3 de dezembro, eu falei assim, ah, não, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de aceitar projetos de freelancer. Então, quando eu comecei o building public, eu ainda estava terminando, entregando alguns projetos para clientes. Falei, eu vou fazer esse aplicativo. E aí, eu me lembrei, eu também faço parte da comunidade microsas, lá do Bruno Okamoto. E aí, lá a galera estava falando de building public. Então, os que faziam, faziam mais para gringa, faziam no Twitter e tal. E aí, não tinha ninguém com a pegada que eu gostasse de consumir, que era quase que de vlog, assim, né? Aquela pegada de bastidores mesmo. Porque no Twitter, você não vê nem a cara do sujeito, você não conversa com o cara. Então, a interação é meio limitada. É legal você acompanhar, por exemplo, você conhecer as métricas, conhecer quanto é que o cara está pagando no cliente, que estratégia ele está usando. É mais para aprendizado, mas para engajamento, você se envolver com o negócio. Não é entretenimento, né? É, não funciona muito bem. Eu até, eu nem uso o Twitter, na verdade, então, eu só, eventualmente, abri o perfil de alguém, lia lá um mês de tweets, aprendi um monte de coisa, mas ia embora. E aí, eu pensei, cara, eu vou fazer no YouTube. A minha primeira ideia tinha sido fazer no YouTube. Sendo que, cara, YouTube é um trabalho gigantesco, né? Você tem que fazer roteiro, gravar os vídeos, editar e tal. E aí, como eu falei, eu trabalho, até hoje eu trabalho, inclusive, então, não tinha condição de... Ou eu fazia o aplicativo, ou eu fazia o vídeo em público. Não tinha como fazer os dois ao mesmo tempo, né? E aí, eu pensei, não, eu preciso de um conteúdo mais leve de fazer. E aí, eu me lembrei do Instagram. Eu tinha esse público já no Instagram, por conta do meu perfil anterior, lá de designer. E aí, eu pensei, ah, eu vou tentar, né? Vamos ver o que dá. Então, eu puxei um pessoal lá, assim, o público era bem diferente do que eu tinha antes, então, eu nem reaproveitei o perfil, nem nada. Eu comecei outro mesmo. Aí, eu chamei o pessoal para seguir e falei, ó, quem gosta de negócios, de aplicativo, etc. Vou fazer o aplicativo ao vivo, vou postar todos os dias nos stories. Inclusive, eu não sei nem como, mas eu consegui até agora, eu postei todos os dias nos stories. Eu acho que tem uma média de 15 a 20 stories por dia. Então, está bem intenso o conteúdo. E aí, começou o vídeo de público, né? Assim, com essa pegada de... Bem despretenciosamente, muito sinceramente, eu esperava ter umas 200 a 300 pessoas me seguindo. O que, para mim, já estava muito bom. Porque eu ia ter interação de uma galera, ia ser um negócio meio família ali, né? Todo mundo ali já muito próximo, ia conhecer cada um e tal. Mas aí, cara, primeiro, quando eu marquei lá no meu próprio Instagram, já chegaram umas 200 pessoas numa pancada só. E aí, eu acho que menos de uma semana você me marcou lá nos stories. E aí, veio mais um tsunami de gente. Umas 500 pessoas de um dia para o outro. E aí, eu pensei, ah, agora já era, né? O Building Public dá essa noção... Agora tem que fazer, né? Você não pode desistir do projeto, cara. Porque é um projeto pessoal que você não deve nada a ninguém. Pô, você pode desistir de uma hora para a outra que vai fazer a melhor diferença. Se eu desistir da Freelump, acho que vem a gente bater aqui em casa, cara. Para poder impedir que eu continue, entendeu? Então, assim, isso me ajudou para caramba para me sentir responsabilizado pelo meu projeto e tocar o negócio, sabe? Então, aí a gente chegou... Foi? Mostra para a gente a Freelump. Sim, vou mostrar. A galera deve estar curiosíssima para conhecer. É aí. Seguinte, o aplicativo 100% feito em Bubble. Caso vocês conheçam a Landing Page, a Landing Page foi feita em WordPress, mas que também é no code, né? Não deixa de ser. Mas a versão inicial dela, que era igualzinha, pixel por pixel igualzinha, né? Estava feito em Bubble também. Então, vocês estão conseguindo ver aí o aplicativo, né? Sim. Seguinte, ele é uma ferramenta de produtividade. Então, ele vai ter vários módulos para ajudar qualquer freelancer. Inclusive, essa conta que eu estou mostrando para vocês aqui é a minha conta mesmo de agência mesmo, enfim, que eu estou... Enfim, criei aqui para dar o exemplo para vocês. Então, a gente tem diversos módulos aqui, por exemplo, o de portfólio. Então, inclusive, é até um concorrente indireto ali ou talvez até direto do DevBook, né? Que é o aplicativo que você fez. Então, aqui o usuário vai, por exemplo, definir o conteúdo de cada página, cada sessão do portfólio dele. Aí ele monta um sitezinho, com o link lá, freelan.com.br barra o nome dele. Aqui ele vai cadastrar, por exemplo, as pessoas. Então, é uma espécie de CRM também, sendo que um pouco além do CRM, né? Porque o foco aqui não é só vendas, mas é a parte operacional, administrativa por trás, né? Do mundo do freelancer. Então, aqui, por exemplo, e a pegada, você vai ver que é sempre muito simples. Porque eu já usei CRMs, vamos dizer assim, feitos para equipes, profissionais, etc. Mas é terrível para freelancer. Porque o cara pede até o endereço do Deus, da sogra do cliente para cadastrar lá. E não é interessante. Então, por exemplo, na Freelup, o único dado obrigatório para você cadastrar um cliente é o nome dele. Então, não precisa nem de e-mail, telefone, nada disso. Então, eu prezei muito, vou fazer um exemplo aqui, eu prezei muito pela simplicidade. Então, e aí, que legal, também tem a parte de gamificação, eu criei um cliente aqui, apareceu uma conquista aqui para ajudar você a ficar motivado. E aí, os formulários são sempre assim, os mais enxutos que eu consegui fazer. Então, pessoas, projetos para você gerenciar os seus projetos, a parte de propostas, você criar uma proposta bem rapidamente, etc. Contratos automáticos, já tem um contrato, um modelo de contrato que foi revisado por advogado, todo parametrizado. Então, tu coloca lá, por exemplo, o nome do cliente, o endereço, aqui no próprio cadastro da pessoa mesmo, tem uma seção para você colocar lá os dados para contrato. Então, se é pessoa física, pessoa jurídica, etc. E aí, o contrato vai se moldando ali. Você cadastra os seus serviços, por exemplo, uma hora de consultoria, eu vou ter aqui, uma consultoria de R$500 a hora, ou um desenvolvimento de Bumble, ou um aplicativo, landing page, etc. E aí, tudo isso vai se integrando com o seu fluxo. Então, no fim das contas, é uma espécie de back office mais automática para o finance. E aí, por último, a parte de finanças também, para ele controlar o que ele está gastando, o que ele está ganhando e o lucro dele. Então, assim, é bem simples, a ideia não é que seja aquela coisa ultra complicada, apesar de ter muitos módulos aqui, cada módulo, a ideia é que ele se tome o mínimo de tempo para você aprender a usar e você começar a rodar normal, sem muita dificuldade. A real é que está muito bonito esse aplicativo, hein, Tiago? Obrigado, obrigado. Eu sou designer, né, cara? Eu não podia passar vergonha com isso aí, né? Eu sou designer, então, assim, eu já tinha feito na época que eu, quando eu fiz o meu primeiro aplicativo, estava longe de ser um negócio bonito, né? Estava um aplicativo nota 5, mas, assim, eu já tinha trabalhado em uns 50 projetos, então, eu já tinha alguma noção e eu também usei um design system, né, o que ajudou bastante, o Antitone Wine. Então, assim, eu não precisei pensar em absolutamente tudo, por exemplo, esse esquema de cores, esse cinza mais clarinho do fundo, esse branco daqui, essa sombra ao redor do card, enfim, tudo isso daí que é, cara, isso aí não é um trabalho nobre de se fazer, né? É um trabalho braçal mesmo, de definir as cores, etc. Isso tudo, quem fez para mim foi o Antitone Wine, Então, no fim das contas, deu para ficar mais bonitinho, justamente porque, além da experiência de design, também teve o uso do design system, que ajudou para caramba. E aí, você lançou o aplicativo comercialmente há quanto tempo? Você está com quantos usuários? E qual que é a sua estratégia atual de marketing em seus planos futuros? Conta para a gente. Certo. Cara, eu lancei dia 3, então tem 27 dias aí, quase um mês. Tá. A gente já teve, que já finalizou, eu acho que já tiveram uns 120 trials que finalizaram, tem mais uns 200 correndo no momento. Sim, e a minha estratégia de precificação foi 69 reais agora no lançamento, 69 pilas por mês no plano mensal, 49 pilas no plano anual, e um trial sem cartão de crédito por 14 dias. Então, tem um certo delay nas minhas ações, porque se eu começar a chegar a muita gente, eu só vejo resultado daqui a 14 dias, quando os trials começam a terminar. Então, assim, eu lancei dia 3, tem 27 dias. Eu lancei só, assim, eu estava morrendo de medo, na verdade, porque eu não sou um desenvolvedor bom profissional, eu até posso ser um designer profissional, mas, desenvolvedor bom, eu nunca prestei serviço, nem nada, eu não tenho aquela baita experiência, eu sou bem intermediário. Então, eu estava morrendo de medo de dar ruim, com pagamento, com tudo. Então, eu fiz o seguinte, eu lancei em alfa primeiro, só no Instagram. Então, assim, uma semana antes do lançamento oficial do dia 3, então, no final de fevereiro, na verdade, eu lancei para, acho que 80 pessoas do Instagram, que eu era muito vergonha de errar, porque eu estava em casa, né? E aí, assim, deram alguns bugs, mas, cara, deu muito pouco bug, eu fiquei confiante, falei, agora eu vou lançar. Não teve nada muito crítico, assim. Então, eu lancei, lancei oficialmente, divulguei na comunidade, nas comunidades que eu estou, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, Telegram, etc., e no meu Instagram. Então, deve ter chegado ali, umas 150 pessoas, numa paulada só, a maioria do meu Instagram, claro, mas deve ter chegado umas 20 ou 30 ali, de outros lugares. E aí, eu dei uma descansada, depois de lançar a free up também, que ninguém é de ferro. Então, assim, eu lancei, estava numa pegada muito frenética, trabalhando pra caramba, durante o dia, e trabalhando pra caramba durante a noite também, né? Assim que eu lancei a free up, eu dei uma semana meio que assim, ah, vamos deixar o pessoal começar a chegar, vamos lançar. E aí, acho que umas duas semanas depois, mais que no dia 20, então tem 10 dias, aí eu comecei realmente a tocar a estratégia, assim, eu vi que já estava estável o suficiente para eu começar a colocar dinheiro. Então, aí assim, o meu principal canal de aquisição, pelo menos até agora, o meu plano, é que vai ser propaganda paga. Então, a minha expectativa é fazer tráfego para a página da free up, o pessoal assinar lá o trial, e aí eu vou acompanhando eles ali, fazendo um onboard, quando estiver perto de acabar o trial, eu mando mensagem para aquela galera que engajou mais com o produto, e aí vou tentando fazer o fechamento. Mas assim, quando eu trabalho também durante o dia, eu não consigo ficar ali acompanhando muito, também naquele suporte gigantesco. Então, assim, é tudo conforme eu vou tendo o tempo, né? Dá para fazer, tendo um trabalho também, mas é mais desafiador também, né? E aí, assim, a minha expectativa é que seja propaganda paga, eu estou rodando há 10 dias, mas, cara, está vindo uma galera, e está vindo uma galera no preço muito baixo, eu me assustei com o preço baixo. Lá no final do ano passado, quando a gente estava colocando a meta, inclusive eu vou até compartilhar, porque é building public, né? A minha meta de faturamento para esse ano é chegar no final do ano, 31 de dezembro, com 15 mil de MRR, ou seja, 15 mil de receita recorrente, né? E aí, isso vai dar mais ou menos uns 200 a 300 clientes. Eu acredito que seja factível, tá? E aí, na época, a gente se planejou para pagar em torno de 30 a 50 reais por um trial, o que o preço para mim estava até justo, eu ia colocar uma galera na página, uma parte razoável, ia jogar fora aquela ideia, e aí ia mais um ou outro ali, se fisgar e ia alcançar o trial. Mas, cara, tem dias que o custo por trial bate 3 reais, cara, no final. Então, é insano, insano. Já teve dia que a taxa de conversão da página bateu 33%, ou seja, um terço da galera que clicava no Facebook... Começava um trial. concluía. Exatamente. E aí, cara, isso me elevou muito minhas expectativas. Eu ainda não tenho resultado em relação a esses trials todos, porque tem 10 dias, então todo mundo que entrou desde o primeiro dia ainda está fazendo trial. Mas assim, já teve gente que assinou, mesmo durante o trial, eu não quis nem esperar o tempo lá, não. Gostou, assinou já. Então, já vi que algum retorno já está dando. Hoje, em 10 dias após começar o marketing, você está com MRR de quanto? É, 300 e pouquinho, 350 mais ou menos. São 4 clientes, né? É, são 4 clientes no plano mensal e um no plano anual. Legal, cara, ter assinado o anual já, hein? Pois é, rapaz, me deu uma sensação de que tipo, eu não posso desistir mais. Não existe a possibilidade de desistir mais. A pessoa já pagou o plano anual. Porque assim, inclusive, eu quero deixar isso bem claro. Na minha cabeça, existia uma possibilidade de eu cancelar o freelancer. Tipo assim, o projeto não deu certo, eu não vou me apaixonar pelo produto. Claro. Bora pra frente, vamos tentar outra coisa. Então assim, se fosse um grande fracasso no sentido financeiro, não teria problema, eu cancelaria numa boa, como já fiz com outros projetos, e seguiria. Então eu tava bem desprendido dessa ideia de que, você vai ter que fazer isso aqui dar certo de todo jeito. Eu vou tentar o meu máximo, mas se não der, não deu. Mas pelo visto, já tá dando. O feedback pessoal tá sendo bem legal, assim. E é um feedback de quem tá vindo de propaganda paga. Então é meio complicado receber feedback de seguidor, porque a galera vai querer me agradar, né? Mas... Concordo. O seguidor, ele já, cara, ele não quer te decepcionar. Exatamente. Às vezes ele vê um problema, ele fala, pô, não quero deixar o Tiago chateado. Então, o feedback do cliente paga é melhor. Ele é mais seco, assim, né? É. Hoje mesmo, teve um cara que mandou, acho que essa semana, duas pessoas mandaram essa mesma frase. Eu procurei por muito tempo essa ferramenta, eu nunca tinha encontrado. E hoje eu achei. Quando o cara falou assim, eu falei, putz, acertei a dor. acertei o público. É esse cara que tá prestando a minha ferramenta. A real é que você sente quando você tá tentando empurrar um carro morro acima, ou quando tá morro abaixo, né, cara? E você claramente sente que tá morro abaixo, né, cara? Porque você sente que a gravidade tá te ajudando, né? Você sente que você não tá precisando se esforçar muito, as pessoas estão chegando, os feedbacks estão bons, a demanda existe, as pessoas estão dispostas a pagar por essa demanda, né, cara? Eu não sei se é um negócio milionário, mas que é um negócio é. Isso aí pra mim já é o suficiente. Cara, vou te ajudar a achar um caminho que faça com que se torne um negócio milionário. Isso eu te garanto, cara. Isso eu te garanto. Eu espero voltar, inclusive, aqui depois pra falar do... Ele fez o título, ele fez 100 mil por mês com o aplicativo criado em Bamba, cara. Eu espero voltar aqui. Aí a gente faz o recap, né? Olha a nossa conversa de um ano atrás, que é essa de hoje, e daqui a um ano a gente faz de novo, né? É isso aí, muito bom. Cara, eu vou te dar algumas percepções aqui do caminho que eu sinto que seria o caminho mais claro, que não só você, cara, mas praticamente qualquer pessoa nesse mundo do software, do SaaS, do aplicativo, deveria seguir, na minha opinião. Sim. E são só coisas que eu fiz e são caminhos que eu trilhei, cara, caminhos que eu fiz e não deram certo, caminhos que eu fiz e deram certo. mas pra mim, assim, cara, tem três etapas que você tem que percorrer pra conseguir, como eu te falei, cara, transformar esse produto num negócio e não num negócio meia boca, um negócio que, assim, pô, bicho, você vai... Um negócio padrão comunidade sem codar, né? Você vai chegar na Petrobras e vai falar tchau pra vocês, eu não volto nunca mais, pega esse salário de engenheiro aqui de 50 pau por mês e fica pra vocês, isso aqui não me interessa. 50 pau por mês se fosse, ia demorar pra sair, né? Que isso? Cara, assim, ó, eu acho que o pessoal, às vezes, se confunde um pouco primeiro na ordem dessas ações iniciais, cara. Porque, assim, ó, existe, cara, um plano de ações essenciais que todo mundo tem que fazer, que é, antes de tudo, transformar, criar uma máquina de vendas. Criada a sua máquina de vendas, você vai construir depois a autoridade. E aqui eu já vejo o pessoal se confundindo logo no início, cara, em que eu vejo muita gente querendo criar autoridade sem antes ter criado uma máquina de vendas. O que é essa máquina de vendas, cara? É o seguinte, primeiro, cara, é tráfego pago. Olha, estão no caminho certo. Cara, isso é um negócio que eu percebi, Tiago, na boa, assim, ó, que você, cara, tem uma cabeça muito diferenciada. Porque, cara, porra, eu falei contigo uns meses atrás, ah, não sei nada de tráfego pago. De repente, cara, você começa a fazer umas postagens que, tipo assim, você tá falando de métrica de tráfego que alguns gestores de tráfego com três anos de experiência não sabem ainda. Então, eu acho isso muito massa e muito admirável. Você reconhece que você não está fazendo? Você vai, busca, estuda e aprendeu, cara. As pessoas, às vezes, têm umas limitações, tipo, ah, Renato, mas eu não sei tráfego. É, eu não sou um gênio, não, cara. Qualquer um consegue fazer isso. É só ter um pouco de vontade. O nível de conhecimento que você tá já tá excelente. Cara, eu, há três meses atrás, mas eu não tocava violão. Aí, eu quis começar a tocar Mundo Bita pra minha filha. Se nem um aplicativo, hoje eu toco violão. Essa é a vida. Ah, mas eu não sei tocar violão. Vê, você aprende tráfego. Você aprende. É isso aí. Cara, tráfego pra vendas é tão importante quanto é, cara, saber desenvolver aplicativo pra quem produz, entendeu? Tráfego é o motor de qualquer negócio. Pois é, exatamente. E a primeira ação de tráfego pago que todo mundo tem que fazer, na minha opinião, cara, é Google Ads. Por que Google Ads? Porque é o fundo de funil. Então, assim, ó. Pense, cara. Pense em um funil. Existem pessoas de todos os tipos, né? Existem. Acho que até desenhei um funilzinho aqui. Peraí, ó. Aqui, ó. Vamos pegar aqui no fundo, ó. Quem que é a pessoa com maior probabilidade de comprar o teu produto, cara? É aquela pessoa que já tem a dor, sabe que tem a dor e está ativamente buscando uma solução. Você concorda comigo que essa pessoa é a mais provável? Cara, é o freelancer que sente que está desorganizado e ele fala, bicho, eu passo duas horas por dia organizando esse nabo. Se eu passasse duas horas dando consultoria, eu fazia mil reais a mais por dia, cara. Então, deixa eu começar a procurar alguma coisa pra me resolver esse problema. O que esse cara está procurando na internet? Ele está procurando termos como, e aí eu estou chutando, quem mais sabe se é isso? Produtividade freelancer, planilha freelancer, contrato freelancer, time tracker, que é a ferramenta de gestão de tempo, né? Freelancer. Esse cara, principalmente planilha, assim, né? Esse cara, ele está tentando de alguma forma se organizar. Pode até ser buscando sistema de gestão para freelancer. Mas é difícil. A maioria acha que vai resolver ainda com uma planilha, assim, mas também é bom. E aí, cara, tem uma extensão que eu gosto muito que se chama Keywords Everywhere. E aí, ele te ajuda, você faz uma busca, assim, ó, planilhas para freelancer, o Keywords Everywhere, ele te dá, aqui do lado direito, várias outras buscas relacionadas, inclusive buscas aqui de cauda longa, assim, sabe? Planilha de precificação, dropshipping não, né? Mas planilha de precificação freelancer, plataforma freelancer, controle de horas freelancer, várias outras sugestões de palavras-chave, controle de horas freelancer, que vão te ajudar a entender o que é exatamente que esses freelancers já estão procurando, né, cara? Sistema de gestão para freelancers, ferramentas, o pessoal está procurando por Orkana, Trello, como trabalhar freelancer, como conseguir freelancer programação, são coisas que as pessoas já estão buscando. Sim, entendi. Então, se você começar a comprar anúncios de palavra-chave, e assim, caso não esteja claro para alguém, mas comprar anúncios de palavra-chave é o que está fazendo o Tiny, aqui, o Monday, aqui, o Atlassian, eles estão comprando anúncios de palavra-chave para quando eu procuro isso aqui, sistema de gestão para freelancers, né, cara? Então, o objetivo é que apareça aqui, Freelup, a plataforma de gestão perfeita para freelancers, você já pode até dar uma publicada, tipo assim, esqueça as plataformas genéricas, existe uma plataforma feita 100% para você, Freelup, a primeira plataforma criada para freelancers. Forte aqui, hein, cara? Imagina, aparece Tiny, Monday e Atlassian. Pô, bicho. É, é verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Quem é o público que está mais predisposto a já comprar o teu produto, cara? É quem já sabe que tem o problema, é quem já sabe que tem a solução, já sabe que existe uma solução e está buscando qual é a melhor solução. Mas é um cara que muitas vezes ainda não te conhece, né? E aí, cara, isso aqui já é para te dar uma pequena máquina de vendas, assim, sabe? Isso aqui já vai começar a trazer, cara, 50, 60 cliques por dia. Aí, desses 60 cliques, 20 vão virar trial. Aí, desses 20 que vão virar trial, de repente, dois ou três começam a assinar. Aí, cara, você vai lá e faz uma conta. Pô, bicho, gastei aqui 100 reais, 200, 150 reais, vai para gerar 60 cliques. Putz, 150 reais por dia. Mas você fez três assinaturas, cara, de 50 pila, no primeiro mês você já recuperou o teu investimento, percebe? Sim, com certeza. Então, e aí você consegue ir escalando, escalando. Só que existe um limite que você consegue escalar aqui. Por quê? Porque existe um número máximo de pessoas que buscam por isso, entendeu? E é por isso que para você começar a ganhar público, você vem para o segundo estágio do tráfego pago, que é pegar o cara mais topo de funil. Que é o quê? Vamos lá no nosso funilzinho, assim. Esse cara, na verdade, ele está aqui, já tem a dor, sabe que tem a dor, está ativamente buscando a solução. O topo de funil é esse cara que está aqui, ele tem a dor, mas não está ainda ativamente buscando uma solução. Se ele é freelancer, você já sabe que ele tem a dor. Mas não necessariamente está tão forte nele, nem se deu conta ainda disso, né, cara? E aí você roda criativos anúncios em vídeo, em imagens e texto para deixar claro para ele que talvez ele tenha essa dor. Então aqui, cara, existe uma ferramenta muito massa que é a biblioteca de anúncios do Facebook. Você conhece? Conheço, conheço. Não usei, inclusive, para fazer os meus. Deveria ter usado, mas conheço. Você vem aqui, a biblioteca de anúncios do Facebook, e aí você pergunta, cara, quem são os seus concorrentes? Vamos dizer que seus concorrentes sejam... Trello, talvez, não? Ah, é, eu vejo o pessoal usando Notion também, tem outras plataformas aí. Então você tem aqui, e você vê todos os anúncios que o Trello está veiculando no Brasil, entendeu? Eu fiz uma breve pesquisa aqui, cara, e eu achei anúncios muito bons do... De quem que eram esses aqui? Deixa eu acessar. Acho que era do ClickUp ou do Monday, se eu não me engano. Ah, mas disponível, não acredito. Eu até salvei o link, cara, exatamente para te mostrar, porque eram anúncios que eu achei muito bons, assim, sabe? Deixa eu abrir eles aqui, peraí. Vários tipos diferentes de anúncios que, quando você começa a entrar aqui, cara, começa a te dar um gás de criatividade muito forte, assim, sabe? Põe, ajuda. É o meu caminho andado já, né? É. Então, tipo assim, ó. Não sei se você consegue ver aí, ó. Ah, consigo. Anúncio antes e depois, um anúnciozinho de 20 segundos. Ah, era assim que era a minha colaboração em time, ó. Preto e branco, né? Bem antes e depois, bem em Polishop. Porra, cara, olha o que é agora, sabe? Então, você vê que tem uns elementos de semiótica muito fortes, assim, né? Tipo, essa zona aqui, ó. Cara, se você mostrar isso aqui, para os freelancers, a maioria vai falar, cacete, isso aqui é minha vida, né, cara? Esse caos absurdo, né? É verdade. Essa correria. É o que a gente estava falando um pouquinho antes de a gente começar a gravação aqui, né, Tiago? Aita correria, né, cara? Isso aqui é a nossa vida. Tem outro aqui que também não está disponível. Pô, os caras tiraram tudo do ar, cara. Que azar. Boi contaram, boi contaram o freelancers, rapaz, acredito. Dei que contar. E aí, eu vou fazer até uma observação aqui. Eu comecei a fazer com o Facebook Ads, né? Na verdade, só pelo Instagram. E eu comecei com criativos estáticos, né? Tipo, uma imagem que nem o Trello ali. E aí, assim, estava dando um... um custo por aquisição, né? Na verdade, eu estava vendendo uma isca digital. não estava nem entregando a isca digital, né? Foi uma estratégia que a gente nem comentou aqui. Mas eu estava vendendo o que eu estava chamando de um mini produto ali, né? E aí, estava dando em torno de 30 reais por venda os meus alunos estáticos. E aí, teve um seguidor, uma abençoada de um seguidor que falou assim, cara, tenta fazer um criativo em vídeo aí mostrando o negócio por dentro. E assim, eu tinha quatro criativos estáticos. Todos eles estavam nessa média. 30 pila por venda. E o produto custava 30 reais. Então, estava no zero a zero. E aí, cara, quando eu comecei a rodar, baixou assim para, tipo, sei lá, 10 reais, sabe? Baixou assim muito. Baixou mais da metade do valor. O criativo em vídeo sempre vai funcionar melhor, cara. E aí, ele passou a se tornar uma operação lucrativa, inclusive. A partir dessa modificação que foi um feedback, um input de um seguidor, inclusive. Então, o Build in Public está me rendendo dinheiro, inclusive, ativamente. O criativo em vídeo, cara, é muito raro ele não ser melhor que um de imagem, sabe? Em todos os meus testes aqui, sempre vai desempenhar melhor que o de imagem. Claro que é mais difícil de fazer, né? Mas, geralmente, vale a pena. Esse aqui é um modelo que é assim, ó, demonstração da plataforma, né, cara? Então, ó, do Monday, aqui, por exemplo. Customize o seu dashboard de vendas com somente alguns cliques, ó. Cara, você vê que é só um videozinho muito simples. Sim, sim. Do cara demonstrando a plataforma com uma frase de impacto e tua marca embaixo, assim, sabe? Aham. Então, olha, cara, que coisinha simples, ó. Comece um trial gratuito, tá vendo? Aham. Simples assim, cara. Sua vida como freelancer pode ser muito mais simples, você pode ser um freelancer muito melhor organizado, freel up. E aí, mostrando uma... A tua plataforma já é linda, né, cara? Então, você consegue fazer esse tipo de coisa, assim, vai ficar bacana. Pois é, já tô cheio de ideia pra criativo aqui. Meu, só de eu abrir esses criativos aqui, tipo, em cinco minutos, já me veio um na cabeça que esse aqui é um que poderia ser de imagem, que é tipo assim, ó. Imagina um gráfico daqueles de pizza, assim, né? Que, tipo assim, ele tá dividido no meio. Metade do gráfico é assim, tempo que você usa para, cara, vender a sua hora, para oferecer os seus produtos para ganhar dinheiro. Aí a outra metade. Tempo que você usa para se organizar, para conseguir, sabe? Tipo, tempo que você usa para conseguir emitir contratos. As provocações que você sabe que pega no freelancer, né, cara? Pô, como é que você vai ganhar mais se você passa metade do tempo só para conseguir se organizar, sabe? Então, tipo... Inclusive, eu vou até fazer um desafio para mim mesmo aqui depois, cara. Depois que você lançar esse vídeo, eu vou criar esse criativo e a gente bota ele para rodar lá para ver quanto é que vai ser o custo de aquisição. Então, inclusive, eu vou fazer um merchan, né? Que quem quiser ver o resultado, vai lá no perfil, me segue lá no arroba construindo startup que aí vocês vão ver o resultado depois do que é que der. Boa. Cara, e aqui é assim, ó. Esse tem que ser um exercício que não termina nunca, cara. Produção de criativos, produção de criativos, produção de criativos. Então, você vai criar, cara. Você vai criar 10, 12, 15 criativos, aí você vai ver que vai ter um. Tipo assim, você está lá, cara, sei lá, com custo por trial de 3 a 4 reais. Aí, bicho, vai ter um criativo que vai te gerar um custo por trial de 1,50. Você nem sabe muito bem porquê, sabe? Você pode até tentar fazer uma engenharia reversa, mas não importa muito o porquê, assim, sabe? O que importa é que aquele criativo agora, ele é o teu benchmark, ele é a tua referência. Então, você começa a subir criativos para comparar com ele agora. Sim. Aí, cara, eventualmente, você vai achar outros criativos que também desempenham 1,50. E assim vai, cara. Produção de criativo, entendeu? Então, acontece muito que eu já fiz criativos assim, cara, que eu gastei, tipo, 3 mil reais com edição de vídeo. Eu falei, vai ser muito foda esse criativo. E eu subi, velho. Foi, tipo, horrível. Foi. Teve um específico que eu fiz que eu estava na maior expectativa, que foi um anúncio de remarketing. Eu não sei se você viu. E eu fiz um anúncio com uma melancia na cabeça, brincando que era para chamar a atenção. Eu falava, você clicou e não comprou, não baixou e tal, enfim. E aí, cara, foi o pior criativo. Até hoje. Esse daí foi o pior criativo, cara. Eu achei que... E aí você faz um simples, cara. O meu criativo que mais converte até hoje ainda é, cara, um aqui que eu, pô, só comecei a filmar e fiquei 1 minuto e 20, assim, falando, cara, você quer criar aplicativo sem precisar programar, piriri, papap, papi, pipi, dão uns exemplos, tal. Legendado, cabeçalho, cara. Até hoje eu não consegui um criativo que bate esse, cara. Que ideia, né? Então, tipo, sabe, é ir produzindo, cara. É ir produzindo. Coberto o topo de funil com esses anúncios Facebook, Instagram, você começa a pegar esse cara aqui, ó, que tem a dor, não está ainda ativamente buscando uma solução, mas você está provocando ele de que, cara, talvez você tenha um problema que nem você se deu conta ainda e eu tenho uma solução, entendeu? E aí, cara, depois você vai fazer o remarketing, que é o que você já está fazendo, né? O remarketing é pra cobrir esse cara aqui do fundinho do funil. É o quê? Já tem a dor, sabe que tem a dor, está ativamente buscando uma solução e já te conhece. Então, esse cara já entrou em contato contigo. Esse cara aqui, Anel, ainda não te conhece. Sim, entendi. Esse cara é o que já te conhece, esse fundão de funil. Esse é o cara que é o mais promissor de fechar, cara. Existe uma regra geral, assim, que eu sempre passava isso para as minhas equipes de vendas, cara. Que é o seguinte, ó. Umas pesquisas muito massas que eu já vi sobre vendas que falavam, em média, o ser humano precisa de 5 a 11 pontos de contato para tomar uma ação. Especialmente, no nosso caso, né, de compras. O que é isso, cara? Que dificilmente você vai comprar algum produto na tua vida ao conhecê-lo pela primeira vez. Você geralmente compra um produto após ter entre 5 e 11 pontos de contato. Por que 5 e 11? Porque algumas pessoas são mais fáceis, assim, mas caem mais fácil, né, então, 5 pontos de contato. E algumas pessoas são mais céticas, então você precisa de muito mais convencimento. Então, isso aqui, cara, eu falava muito para a minha equipe de vendas. Ah, mas já liguei, mas já ligou quantas vezes, cara? Porque, assim, se não falar com a pessoa 5 vezes ainda, não estaria no jogo, sabe? Então, o remarketing é o quê? É quando você faz tráfego pago para alcançar as pessoas que você já alcançou. Quem é esse cara? É o cara que já visitou teu site, é o cara que já acessou o teu Instagram, que já te mandou direct, que já se envolveu com alguma publicação tua, é o cara que já te conhece, ele já sabe que você é uma solução viável. E aí você vai fazer um marketing completamente diferente, você não vai fazer uma demonstração da plataforma, ele já te conhece, bicho. Você vai falar, ah, então você decidiu voltar para as planilhas? Ah, esse tempo que você está usando para se organizar poderia estar sendo muito melhor investido em ganhar dinheiro. Vai esfregar na cara dele o prejuízo que ele está tendo para não assinar a freelancer, né? Bicho, eu tenho um remarketing, deixa eu tentar achar Renato Lássico, eu tenho um remarketing assim que é extremamente engraçado, cara. Pera aí. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho ele na biblioteca de anúncios aqui, porque eu tenho muito anúncio rodando. Caramba, isso tudo está ativo ao mesmo tempo? Tudo ativo ao mesmo tempo. O que é isso? Aqui, ó. Esse é um remarketing bom, cara. Deixa eu ver se eu consigo puxar só a imagem. Aqui, ó. Esse é especificamente para o cara que acessou a minha página de vendas há três dias atrás e não tomou nenhuma ação. Se for cinco dias, ele vai ver outra imagem. Se for um dia, ele vai ver outra imagem. Três dias é. Há três dias você teve a oportunidade de começar a sua jornada como desenvolvedor no coach, mas você não começou. Aí tem um depoimento aqui. Esse depoimento, se eu não me engano, é do Gabriel. O cara não tem nem argumento para não clicar agora, não saiba mais. Aí o Gabriel, nesse depoimento, fala, nos últimos três meses eu resolvi encarar mais a série, arrumei meu perfil, já estou fazendo de seis a dez mil reais por mês desenvolvendo aplicativos com bubble. Aí eu provoco. Depois não adianta você reclamar do preço da gasolina. Tipo assim, cara, você teve a oportunidade, você não fez nada a respeito. Depois não adianta ficar falando que a gasolina está cara. E um call to action. Toque para finalizar sua inscrição. Oi, isso aqui funciona, isso aqui pega os caras. Tem um que eu também falo, tipo assim, depois não adianta reclamar dos políticos. Eu dou umas provocadas, assim, sabe? É sacanagem, né? Então o remarketing, cara, é aquilo. É muito vacilo você jogar a pessoa só uma vez na tua página e achar que ele vai consumir no primeiro contato que ele teve contigo. Você precisa continuar batendo na tecla, cara. Por quê? Porque muitas vezes naquela hora o cara não estava com o cartão. Putz, esqueci minha carteira no quarto da minha filha que está dormindo. Amanhã eu pego e compro. Amanhã ele não vai pegar e comprar. Mas se você bater um remarketing nele, ele, putz, verdade, esqueci. Porque você sabe que as pessoas são naturalmente muito procrastinadoras, né? Então o nosso intuito é fazê-las realmente tomar uma ação, né, cara? Então o remarketing é essencial, bicho. E aí, se você fizer isso aqui, você, cara, preencheu todas as etapas do funil do teu potencial público comprador. O que fortalece... Só nisso aí já vai estar dando uma grana boa, tá? Ah, vai estar. Rodando esse negócio aí já vai dar pra... vai dar pra tirar um dinheiro bom. Assim, ó, considerando que você está trabalhando em um mercado com potencial onde as pessoas estão dispostas a pagar por uma solução, porque tipo assim, sei lá, não adianta trabalhar num mercado de, sei lá, jogo. Igual você falou de esportes. Puta, cara, molecada de esportes, por definição, eles não têm grana, porque a maioria não tem 18 anos, sabe? Então é foda, é um mercado difícil. Mas quando não estamos falando de um mercado difícil, e sim de um mercado onde as pessoas ganham dinheiro, especialmente você que ajuda elas a se organizarem pra ganhar ainda mais dinheiro, cara, não tem como dar errado. Se você fizer isso, pegar os caras mais propensos a comprar, que já estão buscando soluções, pegar as pessoas que já estão mais no topo de funil e estão, cara, de olhos abertos pra ouvir que de repente tem alguma coisa que vai melhorar o trabalho delas e vai fazê-las ganhar mais dinheiro e faz o remarketing pra lembrá-las e consumir, cara, isso aqui é uma máquina de vendas muito funcional. O que fortalece essa máquina de vendas e te faz ganhar ainda mais dinheiro é se você tiver boas iscas digitais. Porque às vezes o trajeto de você pegar e fazer aquele criativo ali, ah, demonstração da plataforma, venha conhecer e assinar. Cara, é um abismo meio grande entre ou tem um problema e preciso assinar uma plataforma. A isca digital é um produto que você cria em que você oferece gratuitamente pra pessoa pra que ela comece, pra convencê-la a clicar e começar a interagir contigo. Mas você já tá fazendo isso, cara, você já tem as iscas digitais que são as planilhas que eu acho que você vende por 29 pilas, se eu não me engano, né? Exatamente, exatamente. E elas estão dando lucro, cara, é um caso excepcional nisso que é digital que tá dando lucro. Tá dando mais que a freelancer agora, inclusive, né? Cara, então é fantástico, porque assim, pra quem não entendeu, galera, o que acontece? O Tiago criou uma planilha que ajuda você freelancer a se organizar, aí ele vende por 29 reais. Ele roda anúncio e ele gasta 15 reais pra vender por 29 uma planilha, entendeu? Então, tipo, cara, ele ganha dinheiro, ele ganha, sei lá, 10 pilas por planilha mais ou menos que ele vende, o que é muito bom. Ele pode tocar pau no tráfego pra convencer o máximo de pessoas a comprar uma planilha, porque é mais fácil o cara desembolsar 29 reais do que ele desembolsar já uma mensalidade de uma planilha. Assinar o negócio, né? Assinatura é complicado pra vender, realmente. Então, a isca digital ajuda a pessoa a se aproximar com menos objeções. Antes dela precisar desembolsar o valor do teu produto maior ali, cara, ou uma isca digital gratuita ou uma barata como você fez aí, ajuda a pessoa a ter menos objeção. Faz ela clicar no anúncio com mais facilidade, entendeu? É isso aí. Botei aqui, além da planilha de organização, você pode criar, cara, uma calculadora de custo de projeto pra ajudar o freelancer a precificar mais ou menos o quanto que ele tem que cobrar. Ah, essa daí é uma das que tá no PEC lá, inclusive. São quatro planilhas lá, então essa daí já faz parte. Ferramenta de A pra montar o seu portfólio, então, tipo, você já montou a página dinâmica ali do portfólio, né? Pô, mais pra frente você pode criar uma ferramenta, cara, onde você puxa automaticamente os dados do cara e já monta o portfólio, sabe? Dá pra fazer muita brincadeira pra trazer o cara pra mais próximo de você, sabe? E isso ajuda muito. O objetivo dessa etapa essencial de vendas é o quê? Atingir um CAC pra LTV de 3. Esse aqui é um CAC pra LTV ótimo. Então, CAC pra LTV de 3 significa o seguinte, galera, que se você gasta 100 reais, ao contrário, né? Se um usuário te deixa 300 reais durante a vida útil dele contigo, você precisa gastar no máximo 100 reais pra trazer ele como cliente. Então, isso é um CAC de LTV de 1 pra 3. Você gastou 100 reais pra um cara que vai te pagar 300 no decorrer da vida dele, né? Renato, o meu CAC está 10? Com 100 reais eu trago um cara que me deixa mil reais durante a vida dele. Vacilo seu, porque você poderia estar escalando e investindo mais em tráfego. Ah, tô gastando mil reais por mês e tá voltando 10 mil. Vacilo? Você deveria estar gastando 5 mil reais. A questão é, quando você vai aumentando o teu custo de marketing, cara, o teu ROI, que é essa diferença entre o CAC e o LTV, começa a diminuir. Então, quando você estiver gastando 5 mil reais por mês, não vai ser mais vezes 10. Você não vai mais fazer 50 mil reais por mês em vendas. Você vai passar a fazer 30, por exemplo. Aí, cara, eu tô gastando 10 vendendo 30, beleza. Meu ROI diminuiu pra 3. Só que eu tô ganhando mais dinheiro. Concorda comigo? Sim. Você tá crescendo mais rápido, que é o que interessa, né? Exato. É, e tá ganhando mais dinheiro mesmo. Tá terminando mais dinheiro no teu bolso, né? Tipo assim, se eu gasto 1 mil e volto a 10, eu tô ganhando 9. Se eu gasto 5 e volto a... Entendeu? Se eu gasto 5 e volto... Quanto que eu dei o exemplo? Nem lembro. Ah, se eu gasto 10 e volto a 30, eu tô ganhando 20. Prefiro ganhar 20 do que ganhar 9. Eu tô crescendo mais e é mais gente que tá indicando. É isso aí, show de bola. Inclusive, eu até coloquei 3 metas pra esse ano, né? Então, uma delas era lançar a freelo até 1º de março e aí eu não consegui, consegui 3 de março, foi 4, bateu na trave e a segunda meta era o KQLTV igual a 3. Ou seja, era atingir esse objetivo durante esse ano. Consegui, é basicamente conseguir montar a máquina de vendas. Acho que a grande meta no fim das contas é essa daí, conseguir montar isso aí. E se tiver mais alto, cara, vai subindo o teu orçamento, vai gastando cada vez mais. Se tiver mais baixo, você precisa ou reduzir o seu orçamento ou se seu orçamento já for baixo, melhorar a produção de criativos. Se você tiver, cara, com um bom produto e bons criativos, teu KQLTV sempre vai estar ou tem que estar acima de 3. Show. Fechada essa parte essencial de vendas, cara, esse é o primeiro passo. Feito isso, a minha forte recomendação é você engatar numa etapa mais intermediária, um pouquinho mais difícil, que é de criação de autoridade, cara. Porque até aqui você não está criando autoridade, você está só rodando anúncio e vendendo, né? Já vai funcionar. Você não precisa produzir conteúdo, inclusive, isso é um ponto importantíssimo. Não precisa. Você não precisa produzir. O Instagram da Freelump até hoje só tem 3 publicações. Eu não posto nada lá, entendeu? E está vendendo. E cara, eu acho besteira produzir conteúdo antes de você estar vendendo mesmo, entendeu? Porque a gente não tem 17 braços, né, Tiago? A gente tem 2, cara. Exatamente. A gente tem que fazer o possível com os recursos que a gente tem, né, cara? Então, primeiro é achar a tua máquina de vendas. Depois vem a produção de conteúdo para fortalecer a tua autoridade. O objetivo da produção de conteúdo, cara, é o quê? É educar teu público, é qualificar teu público e te permitir escalar ainda mais o orçamento. Por quê, cara? Porque a produção de conteúdo é como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. Esse é o teu funil de freelancers, concorda comigo? que tem a dor. Quando você começa a produzir conteúdo, cara, é como se você criasse uma nova etapa no seu funil mais ou menos assim, ó. Gigantista. O que tem aqui dentro, cara? Aqui dentro dessa etapa tem quem nem, deixa eu dar um zoom, né, quem nem é freelancer ainda, mas gostaria de ser. É, cara, quem está começando agora, quem, cara, nem percebeu que tem o problema ainda, mas se deu conta que poderia melhorar. Cara, você começa a colocar tanto público aqui dentro que você vai trazer muita gente para esse teu funilzinho. Isso é o que faz a produção de conteúdo. Esse é o poder. Mas você concorda comigo que não faz sentido começar por aqui se você não tem esse funil lá embaixo? Se não, cara... Se não amarrou o resto lá embaixo, é verdade. Se não você não tem nem motivação para continuar produzindo conteúdo se isso não está te gerando vendas, entendeu? Verdade. Produção de conteúdo, cara, via de regra, tem três frentes aqui. Eu botei duas, mas está errado. Na realidade, tem três, tá? Instagram, Facebook hoje em dia nem faz sentido mais assim, né, cara? É, verdade. TikTok é muito novo, acho que não, talvez daqui a um ou dois anos esteja diferente. Hoje eu acho que ainda não vale tanto a pena. Mas, cara, Instagram, YouTube e site. Site, blog, né? Eu acho muito legal, mas, cara, tem um problema forte que é o seguinte, ó. Um artigo demora oito meses em média para o Google indexar ele corretamente. Então, não é um negócio que vai começar a surgir resultado amanhã. Se assim, cara, o blog, ele não é a tua cara, né, Tiago? Não é a tua cara falando, é um texto. Ele não ajuda muito na construção de autoridade, entende? e, cara, mas as pessoas preferem consumir vídeo do que consumir textos. A galera está com spam de atenção cada vez menor. Quem que lê um artigo de duas mil palavras, né, cara? É verdade. E é muito difícil escrever também, sabe? Eu, pô, eu contratei aquela agência de redação que você me indicou lá, não vou nem falar o nome aqui. Ô, cara, no segundo mês eu dispensei eles. Sabe por quê? De quatro textos que eu encomendei no primeiro mês, três eles escreveram pelo chat GPT, cara. Ah, não acredito, é séria? Pô, eu conheço bem o chat GPT, eu sei os termos que o chat GPT usa. Meu, captei aquilo na hora, falei, o quê? Você chegou a passar por aquele detector de... Tem um detector de... Passei, 88% de probabilidade de ser um texto gerado por inteligência artificial. Por isso, eu estava no preço bom. Cara, pô, bicho, eu não acredito, não. Então, blog eu não investiria ainda. Pô, cara, eu estou há quatro anos nessa brincadeira e eu ainda não... Eu estou começando agora a investir em blog, para você ter ideia. Instagram, cara, qual que é a grande questão do Instagram, assim, ó? Quem está no Instagram está afim de conteúdos mais rasos, rápidos. Ele está, cara, ele está afim de consumir alguma coisa meio rapidinha. Ele está atrás daquela injeçãozinha de dopamina, sabe? Só que é muita gente. Quem está no YouTube, ele está disposto a consumir, cara, esse vídeo vai ficar com uma hora de duração. Quem no Instagram assistiria um vídeo uma hora de duração? Jamais, não é o perfil. No YouTube, o cara já está pré-disposto, cara, ele sabe que vídeo com menos de 10, 15 minutos não vai ter. Então, pô, meia hora, meia hora, estou dentro, entendeu? Então, você já pega um público muito mais qualificado e propenso a aprender contigo. E o grande problema do Instagram, além desse, é, cara, que os conteúdos morrem em 24 horas. Porque, cara, o feed praticamente não tem relevância, tem que ser story, né? Reels, não sei, eu não sei fazer reels assim, virais, né, cara? Então, para mim, ainda é feed e story. O story morre em 24 horas. Cara, o YouTube, ele não vai ter aquele boom nas primeiras 24 horas. Mas ele vai ficar se perpetuando por anos, cara. Eu tenho vídeos de 2020, que ainda tem duas, três mil pessoas assistindo todos os dias até hoje, entendeu? Caramba, que coisa. Então, cara, são sementinhas que você planta e vai ficando. Então, minha forte, minha forte recomendação é você, cara, focar em produção de conteúdo no YouTube. Mas você fala, eu aparecer o meu rosto mesmo, tipo assim, que nem você faz, porque na minha cabeça, até pensando em um dia vender a Freelump, era não atrelar a imagem da Freelump a mim. Assim, por causa do building public até faria isso. Mas para a galera que veio de fora, eu nunca iria nem aparecer. Você não precisa fazer, Tiago, mas se você fizer, vai te fazer crescer dez vezes mais rápido. Então, eu preciso. Então, você já respondeu. Tipo assim, você não precisa dar uma cara para a empresa, mas se você der, vai crescer muito mais rápido, vai ganhar muito mais dinheiro, porque as pessoas preferem interagir com pessoas. Porque olha só, cara, você vai lá começar a produzir conteúdo, mas que conteúdos? Cara, tem mil formas muito bacanas de você encontrar bons conteúdos a se criar. Por exemplo, busca de canais e vídeos populares aqui, tipo, você vai lá e pega, eu trouxe um canal aqui, Freelance MVP dos Estados Unidos aqui, né, cara? Você vai em vídeos do cara, quais são os vídeos que estão em alta? Cara, um vídeo que tem 594 mil visualizações em um ano. Propostas do Upwork, oito regras de ouro para escrever a carta inicial do Upwork, sabe? De novo, o negócio de carta do Upwork, Segredos de perfil do Upwork que eu usei para fazer mais de um milhão e meio. Tem uma planilha grátis aqui, tutorial para iniciantes no Upwork. Olha, cara, isso aqui vai falar que já não te dá um monte de ideia muito massa para freelancers. Pô, tutorial de iniciantes para Fiverr, freelancer.com, Upwork, as ferramentas aqui do Brasil. Inclusive, eu não achei nenhum canal desse em português, só para você ter ideia. Os que eu achei eram tipo 2 mil inscritos, assim, então eu meio que ignorei. Não achei um canal grande para freelancers, não. Show de bola. E aí, cara, pô, outras ferramentas, né? Chat GPT, se você procurar quais são as maiores dúvidas de freelancers, o Chat GPT te responde. Tem uma ferramenta, cara, de um aluno nosso criado em Bubble que se chama Creator Rocket. Eu assino essa ferramenta. Não tem o design da tua, né, Tiago, mas pouco assim. Que isso. Mas olha que legal, se você pega aqui, ó, e copia a URL do canal de um cara e cola aqui e clica em gerar ideias, ele vai pegar os principais vídeos do cara, vai jogar para o GPT e vai pedir de volta um retorno com ideias de conteúdo. Olha só, não são cópias, hein? São ideias de conteúdo com base nesse... E aí, Cospe, é uma sugestão. Cara, muito bom. Como fazer 100 dólares por dia no Upwork, dicas de Upwork que usa para fazer 100 dólares por dia como freelancer. Então, cara, várias... Como conseguir clientes que pagam alto de 2 a 10 mil dólares. Isso não são vídeos que tem nesse canal, entendeu? Isso são vídeos que o GPT me diz que são boas ideias com base nos vídeos populares desse canal, sacou? Entendi. Então, cara, tem várias formas assim, né? E busca de palavra-chave, isso aqui eu gosto muito, cara. é você simplesmente assim, freelancer como espaço A. Por que A? Porque A é a primeira letra do alfabeto. Aí vai aparecer, como achar freelancer e como arrumar freelancer, entendeu? B, freelancer Brasil, freelancer beginners, freelancer best site, best job, beginner. Freelancer como? C, como conseguir clientes, como cobrar. Isso aqui são as buscas que a galera já faz. Cara, eu faço isso direto. D, E, F, G, H, E, J, vai embora, bicho. Pô, muito massa. Numa busca muito rápida, assim, né, cara? Tipo, já trouxe várias inspirações aqui, como, por exemplo, como ganhar dinheiro como freelancer, um comparativo entre Upwork, freelancer e Fiverr, como montar portfólio, como desenhar escopo, como precificar serviço, melhor regime tributário para começar. Quando ir de pessoa física para meia, de meia para simples? Olha que, caralho, para mim a galera me pergunta isso. Cliente quer pagar 100 reais no projeto, manda ele tomar onde? Cliente me botou no reclame aqui, o que fazer? Sabe, é um conteúdo muito massa, assim, cara, cada um dos meus alunos consumiram esse tipo de conteúdo, tá ligado? Você não acha, cara, e você não acha, sabe? E aí, imagina um vídeo onde você, cara, uma pessoa real, vai lá falando da tua carreira como freelancer, o que você já aprendeu nesse sentido. E aí, lógico que você vai fazendo o quê, Tiago? Enfiando a Freelup no meio. Como desenhar, como montar um portfólio? Cara, essa é a sua forma de montar um portfólio. Se você for um assinante da Freelup, eu vou montar junto contigo, ó, o cara, que isso, velho? Que ferramenta é essa? Então, olha como você já estabeleceu um relacionamento com ele em cima da Freelup, tá ligado? Você percebe como a produção de conteúdo é forte, cara? Não só pra gerar autoridade, mas pra aumentar os pontos de contato do cara com o teu produto. E é um conteúdo massa mesmo, cara, que gera realmente, pô, agrega valor na vida das pessoas de verdade, assim, né? Sim, é verdade. Não é um conteúdo descartável, né? É um negócio que no fim das contas é útil, cara. Eu não tô consumindo, eu não tô produzindo necessariamente pra vender, mas é pra educar o cara também, realmente. Exato, educar o cara, entendeu? Aí você pega às vezes o cara que ele quer ser, ou sei lá, qualquer outra carreira, e você bota ele no caminho pra se tornar um freelancer de design, às vezes, cara, de UX, entendeu? Você ajudou ele a encontrar o caminho das pedras. E aí, cara, feito isso, essa produção de conteúdo, outras coisas que você pode fazer pra ajudar a criar autoridade também, é podcast. Naturalmente, o pessoal vai começar a te convidar. no momento que você começa a produzir conteúdo no YouTube assim, cara, pô, dá seis meses, aí você vai ver que a galera vai começar a te chamar pra podcast, pra fazer collab com outros canais, tipo, eu faria contigo amarradão, tá ligado? Olha, não fala isso não, eu não falo que eu vou ver. amarradão. Amarradão. Tipo, como é pegar diferente, ô pessoal, tô aqui com o Thiago do canal Vivendo de Freelancer, sei lá, entendeu? Tipo, cara, ele vai dar umas dicas pra gente sobre como ir do zero aos primeiros 500 reais por dia como freelancer. Então, porra, aí você vai falar, galera, eu sou freelancer, eu trabalho com babo. Puta, conteúdo massa, cara, como que eu não faria um negócio desse, entendeu? Show. E inclusive, criar mini cursos para botar em outros cursos. Então, você vai lá, cara, bate na porta do Pedro Sobral, que tem um curso de gestão de tráfego, por exemplo, e fala, cara, eu sou autoridade no Brasil em freelancers, cara, então eu ajudo os freelancers a ganharem dinheiro. Se você quiser, eu posso criar um mini curso muito legal pra você postar dentro do teu curso pra agregar valor pros teus alunos, cara, onde eu vou falar realmente de como que o cara pode se tornar um gestor de tráfego qualificado como freelancer, entendeu? Então, tipo, tem muitos, é muito fácil você entrar em outros cursos que usam o teu mini curso pra agregar ainda mais valor pros alunos, né? É o ganha-ganha aí, né? Porque você não precisa nem cobrar nada, cara, a grana vai ser, não é cachê, né? É a galera que tá vindo. Exato. Muito legal. Eu colocaria um mini curso desse dentro da comunidade sem codar, entendeu? Tipo assim, pô galera, o Thiago Costa, que é desenvolvedor bubble freelancer, o Thiago já chegou a fazer X mil reais por mês como freelancer, ele vai ensinar você aqui como atender melhor o seu cliente, enfim, cria um escopo de aulas assim, e posso falar, né, cara? E aí cara, a etapa final, cujo objetivo é dominar o mundo. Aí tá certo. Show de bola, cara. Aqui é onde você montou a tua máquina de vendas, você já se tornou uma autoridade no assunto. E aqui você começa a formar uma comunidade, cara. Comunidade é algo muito forte, assim, né, cara? Não funciona pra todos os nichos, mas eu acho que pro teu funciona, sabe? É verdade. Então, pô, coisas que você pode criar e lançar para o seu público que vão... Porque, cara, na verdade, o que o público da Freelup quer? Eles querem ganhar mais dinheiro, bicho. É isso que eles querem. Sabe, você não tá falando de, sei lá, uma ferramenta, um negócio de hobby, sabe? Você tá, cara, ensinando o freelancer a ganhar mais dinheiro. Como? Reduzindo o tempo que ele gasta com atividades operacionais. Então, cara, não precisa se restringir ao que a Freelup oferece. pensa em que mais que eu posso fazer pra ajudar esse cara a ganhar dinheiro, cara. E aí você começa a construir o conceito de comunidade de que forma, cara? Com um curso pra ele. E não é um curso de UX, não é um curso de bubble, cara, é um curso realmente ensinando o cara a transformar, seja lá qual for o conhecimento que ele tem em dinheiro. Não importa qual área de trabalho dele, se ele é desenvolvedor, designer, gestor de tráfego, copywriter, não importa. Como que você aborda os primeiros clientes. porque no momento que o pessoal tá interagindo contigo no YouTube ali, cara, na tua produção de conteúdo, muitos deles vão falar, já vão vir, ô Tiago, você não tem um passo a passo? Tipo assim, você não tem um tutorialzinho passo a passo? Isso é um curso, entendeu? Então no momento que você montar um curso, cara, você pode ter certeza que após a tua criação de autoridade, vai estar chovendo gente pra consumir um curso teu. Show. E aí a Freelup pode ter desconto pra quem já tá no curso, por exemplo, ou um upsell, entendeu? Tipo, 59 reais por mês, se você pagar mais 59 por mês, você também tem acesso ao curso Freelup de freelancers. E aí você vê, você dobrou teu ticket, cara, com um produto digital. Então você só dobrou teu LTV, entendeu? O cara te pagava 50 pelo mês, agora ele paga 100, cara. Grupo de membros, que é um lugar onde as pessoas vão, os freelancers vão conversar entre eles pra discutir boas práticas. Porque, cara... Realmente precisa ter muita gente aí pra poder fazer volume, tem que ser coisa de milhares de pessoas realmente pra fazer sentido, né? Mas você acha isso tranquilo, cara? Você vai ver como em um ano não vai estar aparecendo algo tão distante, entendeu? E o lance é que, cara, empreender é algo muito solitário, né, Thiago? Então, cara, sempre que a gente consegue encontrar um grupo, um ambiente com pessoas, cara, que estão na mesma jornada que a gente, o nosso aprendizado decola muito mais, né, cara? A gente se motiva com as pessoas lá, é muito diferente de você. A gente no nosso cotidiano dificilmente interage com alguém que está na mesma jornada que a gente, mas se você tem uma comunidade, um grupo, onde tem, cara, milhares de pessoas com a mesma cabeça que você indo pro mesmo lugar, cara, aquilo exponencializa muito o teu crescimento, independente da área. A gente vê isso acontecendo na comunidade sem codar, na comunidade microsass todos os dias, né, cara? Exatamente. Criar um mercado de trabalho de que forma? Cara, se você já cria autoridade, você vai começar a receber todos os dias, Thiago, propostas. Thiago, eu preciso de um trabalho, você não consegue fazer pra mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você só vai ficar falando não, 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 não. Só que aí você vai chegar num determinado momento e vai falar, cara, de um lado eu tenho bicho, mil e quinhentos usuários da Freelamp que são ótimos freelancers, tá ligado? Do outro lado eu tenho cinco mil pessoas todos os meses querendo contratar um freelancer. Por que eu não tô casando esses caras? O mercado de trabalho é onde você vai casar esses caras. A gente faz isso, né, você já sabe bem, mas a gente tem o Marketplace da comunidade sem codar, cara, que é exatamente isso. O Marketplace da comunidade sem codar tem mil cacetadas acessos todo mês aqui das pessoas que querem criar aplicativos. Eles vêm aqui, acham uma agência e falam, ah, cara, essa agência parece boa, vou fechar com eles aqui o projeto, entendeu? Hoje eu tenho muita gente, cara, muitos alunos que continuam pagando a comunidade, não mais por causa do curso, o cara tá três anos comigo, ele não tem muito mais do que aprender de banco, ele tá bem. Ele paga pra continuar no Marketplace, cara. Por que fosse ele? Ele paga lá 700 pila por ano pra estar na 70 pila por mês pra estar no Marketplace. Só que no Marketplace ele fecha 100 mil reais por ano em projetos, entende? Ficar com um projeto ele paga a vida toda de comunidade. Paga, paga tipo 600 anos de comunidade sem codar, entendeu? Então, cara, o mercado de trabalho é algo que você pode monetizar ou você pode usar pra aumentar ainda mais o teu LTV, porque aí, meu, o cara vai ficar contigo, muitas vezes o cara, meu, ele vai usar a freelancer só pra fazer um ou outro orçamento, mas ele vai ficar contigo pela quantidade de trabalhos que ele consegue pelo mercado de trabalho. E aí você, cara, só pela tua produção de conteúdo como freelancer, você só de forma orgânica jogar a galera pro mercado de trabalho, você já vai ter, cara, 50, 100, 200 acessos por dia, você vai ter teus freelancers conseguindo pegar trabalhos por lá, entendeu? Faz sentido, cara. E como eu te falei, o objetivo disso aqui é realmente, cara, são estratégias ferozes pra aumentar muito o teu LTV, pra aumentar muito a permanência do teu usuário, do teu cliente pra contigo, cara. Cara, e aí você vê, vai muito além de SaaS, né? Vai muito além do bubble, muito além do aplicativo, tem todo um negócio por trás, porque, cara, isso aí já não fala mais necessariamente com o bubble, necessariamente com programação, cara, é negócio no fim das contas, não é só o produto, não. O bubble é aquela primeira etapa ali só, né? Depois que você saiu dali, você já tá brincando em outros lugares, olha isso. Cara, uma das grandes viradas de chave que eu tive há muito tempo já foi assim, ó, para de correr atrás de dinheiro, começa a correr atrás de como agregar valor pro teu cliente, cara. Se você encontrar como agregar valor pro teu cliente, o dinheiro vem naturalmente. Então, esse é o erro número um que eu vejo das pessoas, sabe? Tipo, o cara vai lá e, meu, já começa a produzir conteúdo já pensando em vender não sei o quê. Cara, como que eu posso ajudar esse cara de verdade? Quando você montou o criador de portfólio, cara, é isso, é como que eu posso ajudar esse cara, entendeu? Como que eu posso facilitar ainda mais a vida dele? Se você engatar nessa jornada, essas soluções vão aparecendo naturalmente, cara, isso aqui vai ajudar o cara, isso aqui vai ajudar o cara, ele vai te pagar com uma coisa mais natural e ele vai te pagar muito feliz, cara. É verdade. Como esses últimos teus usuários aí falaram, há quantos anos eu não tô pesquisando uma ferramenta dessa, sabe? É isso aí. Cara, você me deu muitas ideias, viu? Você me deu muitas ideias. Eu acredito de verdade que esse é o planejamento pra transformar, cara, qualquer negócio digital em um negócio milionário. Deixe que o mercado seja bom e o teu mercado é bom. Sim, sim, é verdade. Cara, vamos ver, né? Nos próximos meses aí, anos, vamos executar parte por parte aí, né? Eu tô ali, cara, arranhando a superfície ainda, né? Eu comecei pelo Facebook Ads, então não tem Google Ads ainda, não tem, mal tem remarketing ainda, então tá, 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 Mas ainda vai ter muita coisa pra rolar, viu? Aí você vê, cara, às vezes você qualifica o cara a perceber que, pô, o sistema de gestão seria melhor que uma planilha. Aí o que ele vai fazer? Vai no Google procurar sistema de gestão para freelancers. Eu tô lá de novo, né? Aí ele não te acha porque você não tá anunciando. Aí ele acha o trelo. Exatamente. Aí eu tô dando dinheiro pros outros. Por isso que é importante, cara, essa máquina de vendas é como eu coloquei ali, é essencial, sabe? Então quanto antes se você conseguir fechar ela, melhor vai ser, cara. Aquilo ali realmente é um primeiro passo mesmo, sabe? E tudo aquilo, cara, você não precisa gastar mil reais por dia, nada disso. Isso aí você faz ali, cara, com o orçamento que você tem, que eu já vejo você gastando lá no teu Instagram, você já consegue montar essa máquina de vendas inteira. E acho que o ponto mais importante é que dá pra tocar sozinho, né, basicamente, assim. Obviamente, não por muito tempo, mas dá pra começar porque é bem low touch ali, né? Eu não preciso estar ligando pro cliente pra vender, marcar reunião, fazer demo, nada disso. Então, cara, trazer a galera é volume, né? É volume de gente entrando, o funil vai sair meio por cento no final, mas se eu jogar cinquenta mil pessoas, meio por cento, cinquenta mil pessoas já é muita gente, né? Então, dá pra escalar sem necessariamente ter dez pessoas comigo na equipe, né? Cara, eu fiz tudo isso aqui sozinho por uns dois anos, mais ou menos. Foi a partir do segundo ano que eu comecei a contratar gente, entendeu? Então, sim, tudo bem que você trabalha em horário comercial, né? Mas, então você vai ter menos tempo do que eu tenho. Mas, ainda assim, dá pra fazer, cara, boa parte disso aqui sozinho, sim. Essa é a grande graça de SaaS, de negócio digital, né? Eu imagino. E aí, uma coisa também que eu me desvencilhei também um pouco era de não ter pressa pra crescer. Porque, assim, eu tô aprendendo aos pouquinhos e quando você vê, por exemplo, você me mostrou aí uma cacetada de coisa. Se eu for pegar isso e tudo pra fazer, eu vou ficar maluco, né? Então, assim, eu me desvencilhei de pensar, assim, eu preciso ser o mais rápido possível e eu preciso ser o mais rápido que eu conseguir, na verdade, né? E aí, já fica um recado porque, pelo menos lá no Instagram, eu vejo muita gente falando assim, pô, tem muita coisa pra fazer, não dou conta não precisa fazer tudo. Essa é a grande verdade. Não precisa e não deve. Porque você vai fazer uma porcaria, entendeu? Exatamente. Cara, eu até hoje não uso Instagram, entende? Tipo assim, tem gente que faz lá, você faz, cara, 20, 30 stories por dia, eu faço 3 stories por semana. Cara, eu vou começar a usar, eu sei que eu deixo dinheiro na mesa por não usar Instagram, mas é uma jornada, cara. Tá tudo bem, entendeu? É pouco a pouco mesmo. Pois é. E pra quem tá sozinho na jornada, então, você fica assustado, porque, pô, tocar um negócio desse aí sozinho é muita coisa, porque você já deu um plano gigantesco. E aí, além disso, tem que dar suporte, tem que desenvolver, tem que gravar os criativos e tal. Então, é ser aí com calma, o tempo que você tem, você vai usando. E aí, assim, você vai conhecendo o seu limite ali também, né? Pra não ficar também, fazer, como é que eu não, ficar com burnout ou alguma coisa do tipo assim, e você se ferrar lá na frente porque quis ganhar um pouco a mais. Então, que aí, até o Bruno Okamoto fala sobre o microsite ser um laboratório, sobre o site ser um laboratório. E é isso que tá sendo a Philup pra mim, sabe? Eu tô aprendendo, você falou, eu aprendi tráfego, eu não sabia nem que era um pixel direito há três meses atrás. Então, cara, eu comecei a assistir vídeo no YouTube, aprendi tráfego, não sei muita coisa, mas sei o suficiente pra rodar o básico e tá dando dinheiro, que é o que interessa, tá dando resultado. É inbound, esse negócio de blog, eu também, as primeiras coisas que eu fui aprendendo sobre como escrever, onde contratar, onde escrever, etc, foi ir lá com os seguidores dando dica também na Philup. Então, também, quem estiver assistindo não pense que vocês têm que ser profissional em tudo, né? Muito pelo contrário, ninguém vai ser e aí talvez você se torne um pouquinho profissional em tudo, justamente porque você vai aprendendo um pouquinho de cada coisa ali, né? Então, é um laboratório pra você aprender um monte de coisa diferente, né? Não dá pra pensar assim, ah, eu só sei desenvolver em bubble, então eu não vou tocar um negócio porque meu negócio é desenvolver em bubble. Pô, aí não dá, né? Você consegue fazer um pouquinho de tudo ali e aprender as coisas. Você cresce, você delega, contrata, faz o que quiser, né? Mas é interessante aprender porque você consegue conversar com as pessoas e ter uma visão um pouco mais, sabe, do todo do negócio do que só bubble, só design, só marketing, etc. Você passa a ter uma visão um pouco mais estratégica de como as partes se ligam, sabe? De como um feedback do usuário vai te gerar uma funcionalidade nova, que te gera um criativo novo, que, sabe, as coisas vão se encaixando ali e aí a máquina vai girando. E assim, cara, só pra gente fechar, né? Não acho que você precisa ser excelente, fantástico e o melhor do mundo em tudo que você faz, Thiago. Eu definitivamente não sou, cara. Eu sou um cara extremamente mediano com consistência. E, cara, esse é o caminho que eu te sugiro percorrer, sabe? Seja mediano com consistência como você já está sendo no seu Instagram, como você está lá todos os dias publicando e todo dia, cara, avançando 1% ao dia, bicho. É isso que vai te levar muito longe. Amei, amei. Vamos ver, né? Assim espero. Estou lutando pra isso. Thiagão, cara, muito obrigado pela tua participação. Acabou que eu, praticamente só eu falei porque o objetivo era esse mesmo, né? Quando eu chamei o Thiago, eu falei, Thiago, eu gostaria muito de tentar oferecer um pouco da minha experiência em marketing pra tentar te ajudar, né? Ah, não, pra mim é excelente, porque o público também, não tenho dúvida. Não, mas eu já conheço uma audiência, né? Não tem que me ouvir falar, não. Eu conheço uma audiência, eles vão falar, ô, o Thiago tem que falar mais, então numa próxima a gente traz o Thiago pra contar a experiência dele e o Build in Public. Ainda arrumei mais um vídeo, então tá bom, tá ótimo. Cara, eu que agradeço de coração com o vídeo. Eu, enfim, acompanho o seu canal há muito tempo já, tenho uns dois anos desde que eu conheci o Bambam, já consumi todos os conteúdos possíveis aí, enfim, você me acompanhou indiretamente, indiretamente na minha jornada, sou aluno da Comunidade sem codar, indico pra meu mundo de gente também, porque, cara, sem dúvida é o melhor curso de Bubble e aí, cara, eu só tenho até agradecer. Inclusive porque, não só pelo plano, você me deu uma consultoria que eu pagaria alguns poucos milhares de reais aí pra ter isso aí no mercado, mas também pra ajudar na divulgação, cara, toda vez que você marca nos stories, vem mais um balaio de gente lá pra me seguir também, então obrigado mesmo. Inclusive lá no Notion, eu vou até te revelar isso aí, inclusive, lá no Notion da Freelump, tem uma aba de super contribuidores lá, e aí você, inclusive, acho que é o primeiro, porque foi o cara que deu aquela, a cartada inicial ali na Freelump pra ela pegar, né, pra decolar, então brigadão pelo convite, obrigado pelo apoio de sempre, de marcar, enfim, de dar dica, e tamo junto, espero de coração voltar aqui com mais resultado, com mais insight, falar assim, tá vendo aquele plano lá? Metade já foi, né? Eu espero voltar com essa pegada aí, e pra você que tá aí, siga, arroba construindo uma startup no Instagram pra ver essa jornada aí do Tiagão. Acompanhar, estamos só no começo, estamos só no começo. Isso aí, obrigado, meu querido, valeu, a gente se vê lá pela comunidade, um abraço a todo mundo que ficou com a gente até agora. que tá aí. Tchau, Legenda Adriana Zanotto